Oi, ô bêbado. Oi, Dinho. Hoje tem uma fruta nova hoje, Dinho. Que que foi? Hoje, depois do intervalo, tem uma fruta nova hoje. Ah, tem uma fruta nova. Vou morder uma uva pra Mari Sorocaba. Ah, você vai morder uma uva pra Mari? É, sem dinheiro. Legal. Mas uva não se mora. De uva se chupa. Não. Então só você chupa. Ah, eu chupo. Vai dormir, bichona. É o que se faz com a fruta. É pra lá. Ah, eu vou chupar. Ah, é a fruta, Dinho. Sai, ô. Ah, pelo amor de Deus. Oi. Tô com a fruta aqui. Tá, tá. É só um segundinho. Ô, bêbado, então na hora que eu falar já, é a uva hoje? É a uva hoje. A uva, né? O que é a uva pode me dar pra você e prosseguir? Vem que é o primeiro inimigo. Tô com a uva na mão. Tá. Não, eu vou lá já. Já. Mari Sorocaba. Essa mãozinha da uva é pra você. O cara é muito nojento. O cara não consegue comer socialmente, né? É um abusado, né? É uma bela mordida na... É, quem diria que um dia o auge do programa seria o quadro do bêbado. É, você vê como é que já tivemos quadros melhores já, né? Por que você não engole o caixa inteiro de uva ao seu traste? Seu bêbado infeliz, nojento. E desliga esse Bob Tripeta, bendiga. Odeio esse cara aí. Bob. Oi. Bêbado. Bom, bêbado caiu. Liga pra ele de novo ou deixa quieto? Não. Deixa quieto. Deixa quieto, né? Não é um bom dia, né? Deixa passar esse... Pi, 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 pi. Qual que é a linha dele? É, o primeiro, o primeiro. Primeiro. Já tá. Já foi, já foi. Será que ele deixou cair de novo o celular? É, pô, olha, ele me liga no meu celular, esse mala sem alça, viu? Não, não, não. Já foi, já foi. Já foi, chato. Ah, olha aqui a dica de Sorocaba. Vamos lá. Ô, Bob, eu gosto de você. Você é muito gatinho, viu? Dica de Sorocaba. Nossa. Olha, Bob. Ó, tô sentindo que hoje a Justara vai ter argumento, hein? Olha aí. Preferei que ela me achasse gatinho. Ela me falou uma vez que me acha muito gatinho. Pô, nunca me disse isso.